Na verdade o que qualifico o delegado Valdir não são os votos, mas a sabedoria popular, a vontade popular de ter escolhido o mais votado de Goiânia. É porque as pessoas viram no delegado Valdir capacidade para ser deputado federal. E nisso nós demos retorno. Os 10 mandamentos nós protocolamos lá. Sou o único parlamentar de 513 que abriu mão do auxílio moradia, do transpatroa, fazendo um mandato exemplar. Fui o único parlamentar a ser escolhido pelo congresso em foco. Vou com o meu próprio cargo para Brasília. Então eu tenho dado exemplos de que é possível você mudar a política. E esses mesmos modelos que nós utilizamos lá, nós queremos fazer agora em Goiânia. E o desafio agora é a nossa cidade. Quando eu estava na região noroeste, a gente resolveu, pacificou a região noroeste, eles me tiraram e mandaram para a região leste, pacificamos a leste e me mandaram para outra missão. E eu aceitei ser essa missão. E eu quero dar oportunidade ao eleitor de Goiânia escolher quem é o melhor candidato. Se ele quer a velhas práticas políticas ou se ele quer a renovação. É a escolha do eleitor. Agora, eu acho que é questão de justiça do delegado Valdir. Eu sou o efetivo representante de Goiânia. Sou o parlamentar que mais destinou emendas para Goiânia na área da saúde. Eu sou representante dessa cidade. Eu tenho que escolher ser candidato. Eu não posso ficar submisso aos reis e aos coronéis que querem controlar Goiás.